Você já parou pra pensar naquele modelinho de barradinho que vai alavancar aí as suas vendas, vai atrair clientela nos seus panos de prato? Aqui, dicas de como você fazer um barrado perfeito. Oi, bom dia! Bom dia, tudo bem? Eu espero que você esteja muito bem. Olha a novidade que eu tô trazendo hoje pra você. E deixa eu adiantar, vai sair nas duas versões, na destro e na canhoto, porque eu não quero deixar ninguém de fora dessa oportunidade que a Maria Lúcia está trazendo pra você. Isso mesmo, eu vou te ensinar o passo a passo aqui pra você fazer esse barradinho. Gente, cinco minutos, se prepara, tá? Se prepara que você vai gastar cinco minutinhos pra fazer esse passo a passo, desse barradinho, utilizando aí o fio que você tiver, o pano que você tiver, não importa. Pega uma amostra aí, um paninho, pra você tirar essa amostra. Eu estou vendendo isso daqui muito, 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 muito. As clientes querem modelinhos novos todos os dias, todos os dias. Elas não querem comprar o pano de prato com o mesmo barradinho. Então, eu gosto de compartilhar tudo, tudo, tudo que acontece aqui comigo, pra que você também tenha aí ótimos resultados. Você que vai trabalhar, que já está trabalhando com panos de prato, tá? Então, vai ser um vídeo de passo a passo. Eu dou todas as dicas aqui no começo, no meio do vídeo, pra você aumentar esse barradinho, pra você diminuir, pra você fazer o tamanho que você quiser. Tem alguns segredinhos, mas não pule o vídeo, senão você não vai entender o começo aqui, ó, como começa, o final direitinho, tá bom? Então, é um prazer muito grande estar trazendo pra você as novidades aqui, tá? Tudo que é bom pra mim, eu tento compartilhar com você. Aqui, ó, perfuro a agulha, ó, faço aqui um ponto baixíssimo, e agora eu faço mais uma correntinha. Quem me acompanha sabe que eu gosto de trabalhar com uma, duas, três correntes de separação aqui nos meus caseados, né? Então, ó, eu vou vir aqui, ó, e fazer o ponto baixo alongado aqui, né? Então, agora eu vou nessa sequência aqui, ó, uma, duas, três, dou aqui um espaçamento aqui, ó, né? Meio que necessário, perfuro e faço aqui o ponto baixo alongado. Uma, duas, três correntes, tomo o distanciamento aqui, perfuro. Então, essa primeira carreira é só isso daqui, e se você, então, quiser aumentar, é só fazer mais e mais, quantas carreiras você quiser nesse vai e vem. Só lembrando aqui, lembrando que você não pode esquecer. Pra esse barradinho ficar perfeito, isso daqui, ó, precisa ser par. O resto você tira de letra, tá bom? Então, o meu aqui, ó, deu 28, aí eu venho aqui, ó, faço isso daqui, ó, um ponto baixíssimo. Pronto. Agora, eu vou virar, vou trabalhar aqui a nossa próxima carreira. Esse barradinho é muito fácil, ó. Agora, aqui eu vou subir, ó, uma, duas, três correntes pra dar a altura do ponto. Aí, eu vou laçar a agulha uma vez, vou vir aqui na primeira casinha e vou fazer mais um ponto alto aqui dentro. Laço a agulha, mais um ponto alto aqui dentro. Laço a agulha, aí vem aqui, ó, ponto sobre ponto, certo? Então, nós ficamos com quatro pontos aqui. Aí, eu laço a agulha, venho aqui na próxima casinha e vou fazer um ponto alto. Laço a agulha no próximo, na próxima, na mesma casinha, mais um ponto alto. Laço a agulha e aqui ponto sobre ponto. Então, pra quem faz crochê, sabe, né, dos aumentos aí, ó, a cada duas casinhas dessa, tem sete pontos altos aqui dentro. Um aqui pra começar, dois, um aqui, dois e dois. Então, sete pontos. Agora, aqui, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntes. Vou laçar a agulha uma vez, vou pular aqui, ó, uma, duas casinhas, vou vir aqui nesse ponto alto, nesse meio ponto. E vou fazer um ponto alto. Vou laçar a agulha aqui dentro, dois pontos altos. E agora, aqui, ponto sobre ponto. Passo pra próxima casinha, dois pontos altos. E aqui, ponto sobre ponto. Então, essa primeira carreira é só isso, viu? Por isso que eu falei de que tem que ser par, ó, que você vai trabalhando números pares. Então, você vai terminar lá no final, igual começou aqui, ok? Agora, a nossa próxima carreira, como aqui tem os sete pontos, você vai pular o primeiro ponto, vai vir aqui no segundo e vai fazer um ponto alto. Na próxima, outro ponto alto. No próximo, outro ponto alto, três. Quatro. E cinco. Então, você vai deixar um ponto alto no começo e um ponto alto no final, certo? Assim. Agora, aqui, pra gente começar a trabalhar o ponto segredo, e de segredo ele não tem nada, eu costumo dizer. Outra coisa, tem bastante trabalho meu, é, utilizando o ponto segredo aqui no canal, viu? Então, quer descobrir outras peças com ponto segredo? Tem aqui no canal. Então, agora aqui é assim, ó. Você alonga um pouquinho aqui, ó, o fio. Pega aqui, ó. Passa por dentro. Agora, você volta aqui dentro, ó, das duas argolinhas, puxa e faz um ponto baixo. Ó, tá vendo? Fica assim, ó. Estica um pouquinho, pega o fio, passa por dentro da argola, segura. Aí, você vem aqui, ó, e faz um ponto baixo. Então, essa segunda carreira vai ser só com dois, com dois elos do ponto segredo, tá? Laço, pulo o primeiro ponto, venho pro segundo, e vou fazer aqui, ó, os cinco pontos altos. Lembra que a nossa primeira carreira, nós fizemos sete. Então, a gente tá, vai diminuindo a, aqui, esse bloquinho de pontos. Então, nessa segunda carreira, são cinco pontos altos. Eu deixo sempre, é, um no início e um no final. De novo, mais uma vez, o ponto segredo, ó. A agulha tá aqui, você estica um pouquinho mais, puxa o fio, passa por dentro da argola. Na hora que você passa por dentro, você já segura aqui com o outro dedo. Aí, você vem aqui, ó, tá vendo aqui? Puxa o fio lá e faz um ponto baixo. Gente, dá pra fazer coisas maravilhosas com esse ponto. Ó, estica. Esse é, é sempre o segredinho, é isso. Passa, passa aqui por dentro, faz o ponto baixo. Ó, aí eu vou continuar. Pulo o primeiro ponto, vou pro segundo, no terceiro, no quarto, e no quinto. E aí, eu vou repetir aqui, ó. Eu vou repetir aqui as duas, as duas argolinhas do ponto segredo. Essa carreira é só desse jeitinho, tá? Faz aí que eu já volto e mostro o meu, como ficou pra você. Finalizei aqui com os meus cinco pontos altos, ó. Ó, tá vendo a carreirinha? Vou virar aqui o meu pano. A gente vai pra próxima carreira. Eu vou passar aqui, ó, pro próximo ponto da frente, fazer um ponto baixo. Uma, duas correntinhas. Aqui já deu a altura de um ponto. Laço a agulha, venho aqui no segundo, um ponto alto. Laço a agulha, venho aqui, um ponto alto. Então, essa carreira, nós ficamos aqui, então, com os três pontos altos, certo? Agora aqui, de novo, ó, o ponto segredo. Ó, estico um pouquinho. Puxo o fio lá da frente. Faço aqui, ó, um ponto baixo. Alongo um pouquinho aqui. Puxo o fio, faço um ponto baixo. Gente, esse barradinho aqui você faz com cinco minutos. Muito rápido, ó. Nessa carreira, é três argolinhas de ponto segredo, tá? Ó, você vai ali no olhômetro mesmo, é... Não tem como medir isso daqui. Você vai aí, imaginando, ó, que vai dar certinho. Quer ver? Deixa eu fazer aqui. Aí, pule esse primeiro ponto. Vem aqui, ó, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Os meus barradinhos são, são, isso mesmo. Rápido, fácil e que vira dinheiro. Isso que é mais importante. Tá vendo, ó? A distância das argolinhas é mais ou menos, né? Não tem como eu falar os centímetros aqui. Ó, você alonga, puxa, faz o ponto baixo. Alonga, puxa, faz o ponto baixo. Alonga, puxa, faz o ponto baixo. São três argolinhas, como eu falei pra você. Aí, você vem aqui, ó, pula esse primeiro ponto, faz um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E no próximo, um ponto alto. Esse barradinho aqui vai sair nas duas versões, tá? Na destra e na canhoto. Fica tranquila aí, tá vendo? Olha isso. Muito fácil. Então, essa carreira é só isso. E será que você já tá imaginando como finaliza? Qual é a última carreira? Ainda não, né? A gente não finalizou ainda a última carreira, certo? Então, vamos lá terminar e eu já volto. Olha isso, ó. Fácil, né? Muito fácil, muito fácil, muito fácil. Carreirinha finalizada. Então, vamos lá finalizar aqui esse barradinho. Não esquece de se inscrever. Daqui a pouco tá saindo mais conteúdo aí, tá? Então, se inscreva, ativa o sininho. E bora ser feliz. Bora vender pano de prato. Para de fazer aqueles barradinhos aí que não... Que a clientela não aceita. Bora aprender aqui com a Maria Lúcia aqui. Barradinhos novos sempre, sempre, sempre. Então, vamos aqui fechar essa última carreira. Aqui, nós vamos finalizar fazendo um ponto alto no meio, tá? Então, eu já me adiantei aqui pra não ficar muito longo. E já me adiantei e fiz um ponto alto no meio. Agora, vamos de novo, ó. Estico um pouquinho, puxo, passo lá por dentro, faço um ponto baixo. Nós estamos fazendo de novo o ponto segredo. Maria Lúcia, eu não entendi, tá difícil? Volta o vídeo, mas não é difícil não, viu? Isso aqui é prática. Gente, dá pra fazer muita coisa, ó. Então, aqui eu fiz três argolinhas, tá vendo? Aqui, mais uma argolinha, quatro. Ó, quatro argolinhas no ponto segredo, certo? Aí, eu vou voltar aqui, ó, nos bloquinhos, tá vendo? Vou laçar o fio, vou vir aqui, ó. No meio do ponto, né, que são três pontos. No meio, no ponto do meio, faço um ponto alto. De novo, ó. Estico, faço um ponto baixo. Alongo, estico, como você achar melhor o fio. Passo por dentro, faço um ponto baixo. Alongo, pego o fio lá da frente, passo por dentro da argolinha, faço um ponto baixo. Lembrando que você tem que fazer quatro argolinhas, tá bom? Ó, uma, duas, três. Alongo aqui, ó. Passo por dentro, faço um ponto baixo. Quatro, quatro argolinhas de ponto segredo. Laço a agulha, venho aqui e faço um ponto alto. Deixa eu alongar aqui pra me mostrar pra você como que tá ficando. Ó, aí fica desse jeito, tá vendo? Ó, se você colocar três argolinhas aqui, ele vai ficar assim apertado. Então, é melhor que ele fique assim, ó. Porque esse ponto, ele realmente é assim. Tá? Então, não tem segredo essa carreira. Só finalizar aqui, ó. Com um ponto alto aqui. Corta o fio e pê, 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 pê. Tá tudo pronto. Olha que graça esse aqui no lilás, viu? Isso é um lilás, tá? Ó. E aí, você pode aumentar ele, né? Como eu falei pra você as dicas lá no início. Olha no amarelo. Então, eu tô fazendo muito, 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 muito. Minhas clientes não gostam de mesmice. De mesmice. Aí, me obriga ao quê? A tá botando a cabeça pra funcionar. E criando novos barradinhos aí, tá bom? Olha isso, ó. No azul, tá? Esse aqui é um azul. Esse aqui é um rosa neon. Olha no vermelho. Olha no vermelho que graça que fica. Então, assim, um kit de pano de prato. Com esse barradinho, as clientes não resistem, tá? Não resistem. E olha, elas gostam dessa linha, porque essa linha, ela tem um brilho especial. Pode colocar aí no almaciante, onde quiser, da forma que a pessoa lava. Não desbota isso daqui. Não mancha o tecido. É por isso que elas preferem esse daqui. Tá? Então, assim, para, 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 para. Bora fazer a diferença aí nos seus panos de prato. Chega de fazer esses mesmos barradinhos que não ajudam. Você fica com o estoque parado aí, tá bom? Aqui tem muita coisa. Eu vou deixar aqui na descrição. Você que quer começar a trabalhar com pano de prato. Um vídeo. Como iniciar um estoque. Eu vou deixar aqui o link aqui embaixo do vídeo. Para você deixar essa linha macia, tá? Essa linha de polipropileno. Eu vou deixar um vídeo. Como você utilizar sobrinhas. Maria Lúcia, eu não tenho um cone fechado igual você teve para abrir isso aqui. Eu vou deixar aqui como você usar as sobrinhas de fio. Como você começar a trabalhar com pano de prato a partir do pano que você tem na sua gaveta. Então, eu vou deixar aqui uns 4, 5 vídeos aqui embaixo. Terminou esse daqui? Vai ver esses vídeos. Vai ver para você ir tendo noção. Para você ir tendo segurança. Porque trabalhar com pano de prato, você precisa ter uma certa segurança de si mesmo. Senão, você não consegue conseguir cliente. E o melhor, ter cliente na espera, como eu tenho. Tá bom? Então, Maria Lúcia não está brigando. Mas eu quero muito que você tenha os meus resultados. Deus abençoe. Como eu falei, vai sair nas duas versões. Destro e canhoto. Ok? Até nosso próximo trabalho. Compartilha meu vídeo, por favor. Compartilha. Se inscreva. Eu tenho uma meta para chegar nesse vídeo. Ajuda, Maria Lúcia. Assim como eu tenho um carinho enorme. E eu quero muito que você tenha uma renda extra aí. Compartilha o nosso vídeo, por favor. Nas duas versões. Na destro e na canhoto. Não esquece de se inscrever e deixar o like. Tá bom? Deus abençoe. Até nosso próximo trabalho. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.